Primeira parada do abastecimento da nossa viagem, hein rapaziada? Estamos completando os tanques aqui, olha aí. Ô brabo, abastecimentão do puro. Olha o diesel ali, olha. E mano, a gente já andou vários quilômetros, quer ver? Quer ver quantos quilômetros certinho a gente andou. Lembrando que o que tiver zerado aqui tem que somar mais 80 quilômetros, porque eu tinha esquecido de zerar, né? Só hoje foi 427, só de Argentina 2.213, e até agora bota mais 80, então 2.740 quilômetros, rapaziada. Lembrando que a gente abasteciu só 150 litros no outro posto, porque eu precisava colocar um pouquinho pra chegar. Então hoje vamos fazer a conta dessa abastecida, mais a outra que eu fiz agora, pra saber quanto que eu vou gastar pra chegar até aqui, rapaziada, pra rodar 2.740 quilômetros. Essa primeira abastecida foi muito cara, mano. Depois eu vou fazer a conta pra vocês, beleza? Então, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia. E vambora, rapaziada. Estamos aqui na parada, Eloy Guerreiro, chegando em Mendoza. Estamos com o Renato e o Brunão aí também. Já, rapaziada. E olha o abastecimento aí como é que tá, ó. É essa aqui, ó. Vai dar 600 litros, até agora. E aqui o valor é em pesos, tá, rapaziada? Já abasteci o Arla também. O Arla foi 26 litros, se eu não me engano. E esse valor aqui é em pesos, tá, rapaziada? Depois vamos fazer a conversão bem certinho. Quanto que deu? Não, esse aqui foi só o Arla. Que é esse tanque indicado, tá ligado? Quanto peso deu? 38 mil e 300 pesos. E esse aqui tá em... 700 e 85 mil? E esse aqui tá com preço de desconto ainda. Não, acho que vai rolar o desconto ainda. Não, acho que vai dar um milhão de pesos. Começando mais o vídeo do Mendoza Garcia, mais um vídeo triste. E eu já tinha abastecido aqui, ó. Eu abasteci 150 litros no outro posto. 215 mil pesos. Não, mas aqui acho que vai dar um milhão. Vai dar um milhão. Então a gente vai somar esse com esse pra saber quanto que eu gastei pra andar 2.700 quilômetros já, rapaziada. Esse já tá cheio. Esse do Arla já tá cheio. E vamos acabar de encher aquilo ali, rapaziada. O que aconteceu aí? Mano, aqui não finalizou, mas vai dar quase um milhão de pesos. Tchau. Ué, cartão, amigo. Vocês estão junto comigo. Ainda bem que você veio, você tem dinheiro. Aí, viado. Não, você já vai dar ajuda. Não, mas aí estão o que? 70 mil pesos. Não vai mudar nada, é um milhão a conta. Não, eu vou pagar a minha parte, ou eu vou dar aqui, 100 quilômetros? Não, não. Aí, ó. Mas esse dinheiro aqui deu, isso aqui não vale. Então, isso nada? Não, é o meu... La tarjeta. La tarjeta de crédito. Sim, sim. La tarjeta. La tarjeta cobrou F. Leitone. Não, não, não. La tarjeta. Não, 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 não tô compreendo. Eu não conheço, eu não conheço. Ué, vocês estão saindo fora? Ah, não vai bater o... Puta, vai derrubou hoje, né? Não, eu quero saber quem que vai pagar. Eu não vou. Ô, Bruno, eu abassei pra vir, mano. Ah, viado, ele é mancada, mano. Não, a primeira pancada já foi minha, viado. Mas na volta eu falei que eu tô que sei, caralho. Então, mas não vai voltar. Não, mas nem chegou. Eu acho que a gente não é... Não, nem chegou. O que você acha? Na volta eu tô que sei, cara. Eu gosto de dividir aquele um milhão ali. A gente faz uma divisão, vê quanto fica pra cada um e... E pra você, quanto fica? Pra mim? É. Ah, mas de verdade mesmo, é, mano. Eu tava de moto. Vocês pediram pra eu vir aqui? Ah, vai. Vocês pediram, viado? Ô, viado, você tomou coca, você comeu doce, viado. Você foi tratado aqui como um VIP, cara. Estrela, viado. Dirigi, dirigiu, fez vídeo, fez a dissense. Bora, bora. Bora, bora. Sai daqui, vai. Fez a dissense. Sai daqui, vai. Fez a dissense. Vamos pro Chile, vamos pro Chile. Vamos rachar em três, pra ficar justo? Ah, não dá, né, mano? Ô, louco, viado. Não dá, não dá. Ô, louco, viado. A minha nova proposta que eu vou fazer pra você é a gente dar uma rachada. Lá ele. Lá ele. Mas você já virou muito amigo agora? Vocês são todos engraçadinhos um com o outro, né? Não, né, não é que vai ter graças demais. Mas esse bagulho de pagar a conta aí, eu tenho que concordar com ele, velho. Não é, gente? Quem tem caminhão é você. É. Nem o Bruno, bairro, foi tão Judas, hein? Vamos, vamos, vamos. Ô, Bruno, pelo amor de Deus, Bruno. Ô, Bruno, se não é meu caminhão, se eu não vinha, vou falar com o povo. Vamos, 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 beleza, hein? Beleza. Mano, o combustível no outro posto foi tipo seis reais e uns quebrados, tá ligado? Aqui deu oitocentos e doze mil pessoas. Seiscentos e trinta litros, mais cento e cinquenta litros que eu abastecido dessa aqui. Aqui, ó, aqui foi duzentos e quinze mil pesos. Essa câmera pega. Então, oitocentos e doze com duzentos e quinze, um milhão de pesos. É muito, muito, muito plata. Muitas platas. Ah, e tem mais essa aqui ainda. Ai, meu Deus. Muita plata. Quando eles falam que chama de milionário, é um cara milionário. Milionário, muita plata. Muita plata. Estou lascado, essas platas aí, rapaziada. Nossa, o que o cabelo é trouxer para a hora da calora aqui, hein? Um milhão de pesos, mano. Deu já? Não, ali deu oitocentos com mais duzentos, um milhão de pesos. Qual que é a conta? Duzentos e vinte reais por... Duzentos e vinte reais? Não, duzentos e vinte. Duzentos e vinte pesos, um real. Qual que é a conta? Então, bota um milhão dividido por duzentos e vinte. Não, tá louco. Um milhão dividido por duzentos e vinte. É, um milhão. Quanto? Quatro mil e quarenta e cinco. Aí tem o ar, na máscredadinha. Fala cinco contos. Ah, ficou igual no Brasil. Achei que ficava todo diferente. Não, mas há um ano atrás ia ficar tipo mil reais para isso até. Isso, porque era um e sessenta e pouco. Coloca aí, ó, Varreto. É... Uma média de setecentos e cinquenta litros. Ah? Vezes um e setenta, que era o preço. Eu acho assim, eu vou ser justo. Mas ia gastar mil e duzentos reais. Eu gosto de ser justo, então assim, eu tô no caminhão junto. Então é... É, isso aí. Meu Deus. Ah, nego, fala bem a verdade. Você deu, você paga, mano. Ô, mil pesos. Ô, mil pesos. Mil pesos é seis reais. Ô, mil pesos não paga nem aquela coquinha que você tomou, minha. Tem gente que nem mil te deu, filho. É, com o meu seu, com o meu... Mil, meu, com o meu seu, tem que ver alguma coisa. Mano, mas eu vou falar bem a verdade. Você... Compensa, nego. É, compensa porque você tá vendo pra você reconciliar com o cara. E eu? Eu tô falando que na volta que eu tô com você, mano. Oxi. Ô, rapaziada. Na verdade, eu só fico com prejuízo nesse grupo. Tá meio esquisito. Chegar em fossa, a gente te abastece pra gente... E eles querem que deixe o caminhão ligado, porque é do ar-condicionado. Eles esquecem, o caminhão é movida diesel. Tem como? O caminhão é movida diesel. Sim. Aí, mil pensam que você acha que não é. Segue, Dali. Gata a partida. Gata a partida pra partida. Tô cansado de ser enganado nesse grupo aqui, rapaziada. Tô cansado de ser enganado. Olha lá. Me pega meu raio. Ai, desxinga o povo do meu raio. Meu Deus do céu. Vamos lá pagar a conta. Tô f***. Ô, jacaré. Ô, jacaré. Olha o jacaré no combinado, pesada. Olha o jaca. Olha o jaca. É mesmo, viado? Olha o jaca. Não, me carregado de tijolo até a tampa, viado. Olha ali. Não, ele tá puxando mais uma carreta, viado. Tá porra, cara. Mano, o cara é louco, viado. Mano, esse jaca não tá puro, não, viado. Esse jaca. Mano. Ah, agora eu me animei. Já. Só quando abre a janela. Não tem direção? Ó, o Zé do Cachão tá cortando a unha. Não tem direção? Não. Tem só essa direção, só. Tem nada, viado. Deixa eu apagar a conta. Aí, rapaziada. Abastecido. Olha os argentinos aí, tudo em volta, mano. É legal que em todo lugar que eu paro, mano, vem os argentinos. Pra tirar foto, vai lá atrás, olha a altura da carreta. Vem, olha, as rodas de alumínio, tá ligado? O pessoal gosta bastante, mano. É incrível, mano. Como que o caminhão chama atenção aqui, tá ligado? E é que passa muito caminhão louco. Caminhão americano, que vem pro Chile, né? O pessoal traz pro Chile pra trabalhar. Tem muito caminhão louco. Mas o meu caminhão ainda chama atenção. Eu acho que é pela altura, né, rapaziada? Aqui eles não são acostumados a ver caminhão erguido. E ninguém acredita quando eu falo que eu tô vindo vazio, tá ligado? O pessoal fica mais louco ainda. Vambora. Vamos entrar no caminhão que eu vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei pra abastecer. E vamos continuar a nossa viajada pra acabar de chegar em Mendoza. Vai dar boa. Olha os meninos aí, ó. Olha um visitante do GBN. E olha os guri do Brasil, hein? E aqui tinha muito motorista da Marvel, igual tá ali, ó. Da Grau, da Marvel. Aqui para muito brasileiro, rapaziada. Muito brasileiro mesmo. É muito massa. Vambora. Rapaziada, fiz a conta aqui, mano. Um milhão e sessenta e cinco mil pesos. Pra gente poder abastecer o caminhão completo, tá? Então foi essa abastecida agora, acho que foi 630 litros. E mais uma de 150 litros, tá, rapaziada? E se a gente dividir aqui, ó, no valor que é um real, que é 220 pesos. Quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais pra abastecer. Então, tipo assim, mano. Não mudou muita coisa. Ficou o mesmo preço do Brasil. Se fosse há muito tempo atrás, daria tipo mil e duzentos, mil e trezentos reais, mil e quinhentos no máximo. Então, tipo assim, hoje tá custando o triplo vim aqui pra Argentina. Não, moleque, caprichoso. Eu até mostrei ali. E assim, rapaziada. Ah, que meu dono? É, ele que é o motora. E assim, rapaziada. Compensava muito fazer Mercosul nas antigas. Porque o frete era bom e o óleo era muito barato. Então, tipo, muita gente fez dinheiro fazendo Mercosul. Várias empresas brasileiras. Hoje em dia já meio que empata. E o tempo que você perde fazendo aduana e tal. O único bom é que você não ajuda o dia do caminhão. Não, vocês podem ver, mano, é terra sempre plana. Mas tá bom, vamos meter em marcha. O cara é argentino com um caminhão brasileiro? Na verdade, ele é argentino. O caminhão é brasileiro. Ele deve morar, tipo, na divisa Uruguaiana, por ali. Mano, o caminhão dele tá no sobrinho. Bonito, hein, mano. Olha ali, rapaziada. O rapaz, e ele é visitante do GBN. Um abraço, os adesivos. O que que é o GBN? É um grupo de caminhoneiros, tá ligado? Tipo, tem os Hunters. É um grupo de caminhoneiros. O GBN. Tipo, um motoclube? Mesma coisa, é. Do caminhão. É um caminhão-clube. Mas eles dá rolê junto? Sim, anda junto, viaja. Mão massa. Tipo, se cumprimenta. É tipo uma maçonaria. Nossa. Não é, você sabe o que é uma maçonaria? Não sei, velho. Deixa eu falar. Vamos lá de coisa a mais. Vamos embora, meu garoto. Eles pegam um bote e cortam a caminhão. É louco, velho. É tipo uma maçonaria, tipo um grupo que se ajudam. Não, mãe, deixa quieto isso aí, viado. Não, mas o GBN sabe o que é, né? O GBN sabe. Não sabe. Não, o GBN é os bravos, viado. Eu não consegui entender o que é o GBN. É um grupo. Certo. De caminhoneiros que são amigos. E eles têm uma sede? Tem uma sede lá nos ISO. E eles têm um canal próprio que eles andam no rádio. Nós vem nos 5. Eles andam só no 13, tá ligado? Não, é da hora. Ah, é? Eu tenho muito amigo. Uma base planela do GBN, do Gang, do GFM. Que da hora, mano. Tipo, é um metaverso, viado. Você tá conhecendo o mundo paralelo que acontece nos caminhões que você vê todo dia, mas que você não tem nem noção. O GBN é o grupo mais forte do Brasil. É um dos. Um dos. Qual que é o outro? Tem GFM, tem Gang. Eu vi que tem um G15. Tem um coisa. Não, G15. Não, G15 é o da... É o descantor. G7. Vambora, rapaziada. G15 é o da...